Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim que vocês sejam super bem, esse vídeo vai ser meio que improviso, tá? Porque eu não selecionei as perguntas, tem algumas perguntas que são repetidas porque vocês não fizeram tantas perguntas assim. Aí eu pensei assim, ah, vou responder, eu que tiver que responder, já respondo tudo logo aqui de uma vez. Bom, eu pedi pra vocês fazerem perguntas numa caixinha de perguntas lá no Instagram, lá nos stories, vocês fizeram algumas, bem poucas na verdade. Aí eu vim aqui na comunidade do YouTube, fiz uma publicação, aí teve mais perguntas. Vou começar a responder, tá aqui tá o meu notebook, porque estou gravando com o celular, né? E esse notebook tá assim, gente, porque ele fica encostado na parede, né? Ele tá assim, já tá todo quebradinho, gente. Eu comprei esse notebook aqui com o meu primeiro salário do YouTube, à vista. Então, não encontra mais no valor que ele estava, enfim, né? Tem que fazer as gambiarra da vida, olha, as gambiarra da vida. Cara e Ramos, oi Amanda, você tem vontade de tirar a habilitação? Sim, tenho muita vontade, eu vou tirar sim esse ano, se Deus quiser, mas eu não tô com pressa. Eu quero esperar um pouquinho pra começar a tirar, eu vou começar assim do zero, por quê? O Marcelo acabou me ensinando a dirigir, mas ó, há muito tempo atrás que eu nem lembro mais, assim, então, é como se eu tivesse, acho que vai ser como se eu estivesse pegando no volante pela primeira vez, porque eu não lembro nada, 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 nada. Roberta Santiago, vai deixar o cabelo crescer? Vai deixar mesmo o cabelo crescer? Sim, a minha vontade é deixar o meu cabelo crescer, mas eu tô vendo que as pontas do meu cabelo, porque eu gravei um vídeo pra vocês de cabelo, né? Aí eu fui olhar de costas e ele tá bem espontado. Então, a minha vontade é cortar, assim, deixar ele bem retinho. Só que daí, gente, ó, eu tô morrendo de dó. Vou começar, assim, continuar, na verdade, o tratamento, deixar ele crescer. Quando eu sentir realmente necessidade, eu vou cortar pra ele ficar retinho, tá? Mas, enfim, por enquanto eu vou ficar fazendo só o corte de manutenção pra ficar, assim, sabe, não tão, assim, despontado. Priscila Scott, minha vizinha maravilhosa, que eu amo tanto do coração. Esperando o dia que o Marcelo vai pagar nosso uísque, quando vamos beber. Bom, beber, assim, tipo, se for cerveja, nós vamos beber, assim, ó. Então, pra marcar um dia aí, ó, ou sem marcar, já, né, e beber. Beber cerveja, enfim, né, como vocês sabem. Mas o uísque do Marcelo, o Marcelo tá prometendo, já faz uns quatro uísques já, hein, na vida. Já faz uns aninhos, já que ele tá prometendo o nosso uísque. E até agora, nada. Quem vai acabar comprando esse uísque aí sou eu. Débora e Sofia, como está a sua vida? Bom, a minha vida tá, assim, tipo, tô tentando me acostumar com a rotina em questão da escola da Alice. Eu me arrependi muito de não ter colocado ela, assim, integral, porque eu fiquei com medo de ela não se acostumar com a escolinha, enfim. Ela amou desde o primeiro dia, desde o primeiro dia mesmo, gente. Então, enfim, vou tentar colocar ela o dia todo, né, que no caso ela entraria às sete horas da manhã e estaria às quatro e quarenta e cinco. Patrícia Gomes, não é uma pergunta, é só pra dizer que vejo você direto na rua e tenho vergonha de falar com você. Só que daí eu acho que é com você ou, enfim, é o que cortou aqui. Por que não vai falar comigo, mulher? Vem falar comigo, vou adorar, gente. Eu adoro quando vocês encontram na rua e vêm falar comigo. Tem alguma outra pergunta em questão de serviço, de trabalhar fora? Só que eu não achei aqui. Enfim, se eu tenho vontade de trabalhar fora ou de fazer algum curso, acho que é alguma coisa assim, gente. Acho que é lá na comunidade mesmo. Vou voltar lá pra dar uma olhada. Tá bem confuso. Eu falei pra vocês que seria um vídeo bem improvisado, né? Tipo, ó, tô conversando com vocês, hein? Essa pergunta aqui, eu sabia que tinha essa pergunta, porque me perguntaram de manhã. Então, eu vi e eu lembrei, só que não achei aqui. Agora eu achei e vou responder pra vocês aqui, tá? Dominique Vale. Um beijo, Dominique. Só mandando esse beijo pra ela, porque eu sempre estou vendo ela por aqui ou lá no Instagram, porque eu acho que ela me segue lá no Instagram. Tem vontade de trabalhar fora? O que você almeja pro futuro? Tem vontade de conhecer outros lugares? Que tipo de filmes você gosta? Como é o seu casamento depois de ter filhos? Muda muito? Bom, se eu tenho vontade de trabalhar fora? Tenho, só que daí, tipo, eu vou ter que pensar. Como a Alice sai 4h45, teria que pagar uma pessoa pra ir buscar a Alice e também ficar com a Alice até eu ou o Marcelo chegar no serviço. O Marcelo chega geralmente das 7h30... Das 7h30 não, é muito exagero, né, gente? Eu falei errado. Confundi eu 17h, que é 5h. Enfim, é 5h30 até mais ou menos as 6h, tá? Aí, se eu for arrumar um emprego, assim, em lugares tipo mercado, shopping, que trabalha até domingo, geralmente trabalha até as 8h, né? Enfim, eu acho que eu tenho que pensar e ter que ver bem o que que daria certo pra mim, tá? Se futuramente o meu canal crescer, eu conseguir divulgações, assim, trabalhar em loja de divulgação, eu fazer algumas divulgações durante o dia, assim, enquanto ela estiver na escolinha, vai ser bem melhor pra mim. Mas eu tenho muita, muita, muita vontade de mexer com o cabelo, tá? Ser cabeleireira. Cabeleireira. Porque eu já fiz curso de auxiliar de cabeleireiro e eu sei bastante coisa sobre cabelo, mas mexer com o meu cabelo é uma coisa e mexer com o cabelo de outra pessoa é muito mais responsabilidade. Então, enfim, tem que, né, estudar bastante. Eu tenho muita vontade de fazer curso sobre cabelo, tá? Curso de cabeleireiro, enfim. Luzes progressivas, já sei fazer. Corte, eu sei fazer também. Enfim, vamos para a próxima pergunta que eu já até esqueci. Tem vontade de conhecer outros lugares? Tenho, sim, vontade de conhecer outros lugares. Tipo, quando eu vou conhecer algum lugar, eu sempre só Maranhão. Eu tenho vontade de conhecer outros lugares, também, que sejam perto daqui de Itaputininga. Que tipo de filme você gosta? Bom, eu sou bem eclética em questão de filme. Eu gosto muito de qualquer tipo de filme. Eu gosto de filme comédia, comédia romântica, terror. Depende muito do momento que eu estou passando. Mas eu estou muito, assim, em negócio de série. Estou muito em série, enfim. Ai, ai, ai. Com o meu casamento depois de ter filhos. Bom, o meu casamento, gente, eu não sei explicar para vocês. Nesses 10 anos que eu estou com o Marcelo, tem altos e baixos, né? E tem muito mais altos do que baixos, tá? Depois que a Alícia nasceu, teve bastante baixo. Que, sabe? Meio que, vamos dizer assim, que o relacionamento não estava tão bom, assim. Mas com o passar do tempo, vai melhorando, tá? Tipo, é uma fase. Mas vai melhorando. Agora estamos assim, ó. Só love. Só love. Lini Costa perguntou se eu tenho vontade de fazer alguma faculdade. E de quê? Não tenho vontade, nunca tive vontade de fazer faculdade. Porque faculdade é uma coisa, assim, que, tipo, você investe, você tem que procurar. É lógico que vai de pessoa, né? Mas quando você investe um tanto, assim, de dinheiro, você precisa, assim, procurar trabalhar nessa área, né? Porque vai que você pague lá uma faculdade, tipo, ai, fiz a faculdade e não vou trabalhar nessa área. Então, eu acho que, para mim, não seria muito legal, entendeu? Desde, de novo, eu nunca tive... Nova, né? Estou velha. Nunca tive vontade de fazer faculdade. Bom, foi esse o vídeo, tá, gente? Foi esse o vídeo. Foi esse o vídeo. Foi esse o vídeo, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. E quando eu pedir para vocês fizerem, para fazerem pergunta para mim, faça, até que eu vou ficar muito feliz de responder. Porque, ó, faz um tempão que eu não faço um vídeo assim para vocês, né? Respondendo as perguntas. Um beijo. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. Ative todas as notificações. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.